Música Eu ia fazer uma casa, eu comecei a trabalhar com manchas, né? E eu me olhei no espelho e ia chegar. Aí eu falei, caramba, peguei e fiz um autorretrato, adivinha, na espátula, cara. Mas eu quero que você analise uma espátula. Além de parecer uma foto, você olha assim, não, é uma fotografia, você olha de frente do espatulado. Isso é importante, comecei a entender no espatulado. Ter esse critério analítico de você representar uma imagem no espatulado, que vai ter tintas, peças e tal, e identificar como um padrão que surgir ao realismo, isso é dominio da forma, da textura, da forma como espatula, as estruturas bem colocadas, se não ficar por um corpo, faça o lado então para você dar isso aqui. A garra da garra da garra da garra está horrível, né? Não, ali só faz em boca. Ah, tá. Você está um duvem assim, você está melhor. Eu estou fazendo um estudo. Ele está fazendo um estudo. Ele está fazendo um estudo. Ele está fazendo um estudo. Não, mas o estudo, aí que está o estudo, a análise. Então, eu me dei um próprio dinamismo de decursão. Ali não, porque não tem pressa, nada. Eu estou fazendo uma análise de textura. Eu tenho que mostrar uma textura que tem uma distância suficiente entre os primeiros planos e que mostra mesmo a supeito do vídeo. Entendeu? Me fala uma coisa, é aquele retrato que você fez. Não é esse que você está falando, não, né? Não, é esse outro retrato. Esse é da minha mãe que eu estava pintando. Não, não, é aquele que você fez seu lá. Esse é acadêmico. Ah, mas aqui está bonito. Um lá também. Vai ter mais bonito para que ele. Só tem acadêmico na espátula. Que tem espatulado acadêmico. Olha, eu acho que eu vou mandar fazer o meu. Meu Deus, meu Deus. Eu falei, meu, espatulado, se eu fazer o que quiser. É lógico que o rosto, aí sim. O que o aluno vai ter, sei lá, uns 10 anos treinando todo dia, uma hora por dia. Então, eu consigo fazer o rosto na espátula. Porque a espátula lá tem um problema. Como ela não é flexível, você tem muita coisa que nem clica a foto. Porque senão você faz uma parede. Poxa, meu. Você me lembrou de um retrato de Fortinari. Você chegou a ter um outro retrato de Fortinari. Já vi um. Ele tem um. Ele tem todas as linhas de curva do rosto, tudo com relevo, sabe? Relevo. E aí, então, tem assim, depois tem assim, quer dizer, acompanhando a lenta. E essa análise, essa análise, ela é quase um expressionismo, na verdade. Ah, é verdade. É expressionismo. Mas ela tem muito a ver com a compreensão das massas. Porque ele consegue identificar onde que decorram as massas e mostra que o movimento espacial vende o movimento. O que é interessante, né? O estatulado, ele consiste, além do domínio da teoria da força, ele consiste em você compreender as massas. Qual o aspecto de massa e o valor formal que você coloca numa área local, como nós dizemos, da sugerir aquela certeza, porque senão você pode querer desenhar um nariz e não sai a roupa. Sai a roupa. Ou sai o... E esses retratos dessas figuras aí da antiguidade, quer dizer, aqueles reis, né? Da de venta, usam essa característica ou era do pincel? Não, não. Não, espatulado é uma técnica um pouco nova, né? Relativamente... Ah, é recente. Não é daquela época, não. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. E aí